O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso do deputado Jair Bolsonaro do PSC e manteve a condenação dele por ofensas à deputada Maria do Rosário do PT. Em 2014, Bolsonaro afirmou que Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Nenhum homem merece ser acusado injustamente de ser estuprador. E se fosse seu pai, e se fosse seu filho ou seu irmão, como você se sentiria? Somos todos Bolsonaro. Maria do Rosário, você não me representa. Nenhum homem merece ser acusado injustamente de estuprador. Somos todos Bolsonaro e Maria do Rosário não nos representa. Nenhum homem merece ser acusado injustamente de estuprador. Somos todas Bolsonaro e Maria do Rosário não nos representa. Nenhum homem merece ser acusado injustamente de estuprador. Somos todas Bolsonaro e Maria do Rosário não nos representa. Ana Carolina, do Rio de Janeiro. Somos todas Bolsonaro e Maria do Rosário não nos representa. Somos todas Bolsonaro e Maria do Rosário não nos representa. Somos todos Bolsonaro e Maria do Rosário não nos representa. Maria do Rosário não nos representa. Somos todas Bolsonaro. Sou Bolsonaro, apoio Bolsonaro e Maria do Rosário não me representa. Bolsonaro 2018. Nenhum homem merece ser acusado injustamente de estrupador. Somos todos Bolsonaro. Maria do Rosário não nos representa. Eu estou aqui de cara limpa para dizer que Maria do Rosário, você não me representa. E nenhum homem merece ser acusado injustamente de estuprador. Bolsonaro 2018. E nenhum homem merece ser acusado injustamente de estuprador.